Esta pequena sala em um prédio comercial na região central de São Paulo seria facilmente confundida com um escritório de contabilidade, uma agência de publicidade. Mas aqui funciona uma startup, uma empresa de serviços e inovações tecnológicas. Ser uma empresa de tecnologia com alto poder de crescimento. Então, isso que chama a atenção dos investidores, das aceleradoras. A startup nasceu há dois anos. O principal produto da empresa é uma solução de caixa e cupom fiscal para pequenos comércios. O aplicativo foi feito com o apoio de um investidor anjo, aquele que põe dinheiro para desenvolver uma boa ideia e também um programa privado de desenvolvimento. A startup atende 6 mil pontos de venda em todo o Brasil, cresce em média 15% ao mês e em um ano passou de 5 para 28 funcionários. O crescimento rápido e a geração de empregos mostram a importância de se investir nas startups. O investimento permite investir em uma equipe comercial, em uma equipe de marketing, em uma ótima equipe de desenvolvimento, para o produto ser bom de fato. Então, o investimento te auxilia nessa escalada. Para incentivar o desenvolvimento de projetos criados por empresas com esse perfil, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações mantém o programa Startup Brasil, que lançou uma nova etapa para selecionar iniciativas inovadoras em várias áreas. É a quinta turma do programa iniciado em 2012. Nesta etapa serão selecionados 50 projetos para serem desenvolvidos entre 2017 e 2018. Cada um poderá receber até 200 mil reais. O investimento total do governo federal é de quase 10 milhões de reais. E também haverá financiamento privado. É um programa que teve um resultado muito expressivo nas últimas sessões, em que a gente conseguiu formular uma parceria público-privada, onde para cada um real que o governo colocou, o setor privado entrou com outros 3 reais. Para o Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, investimentos como o do programa Startup Brasil são fundamentais para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. As startups são a essência do desenvolvimento de qualquer país. Elas proporcionam a formação de quadros, elas proporcionam a descoberta e o apoio de novos projetos, que geram empregos, que geram riquezas. Um país, para sair da crise, o investimento na inovação é fundamental. No momento em que um país abandona projetos de inovação, apoia iniciativas de inovação, o país deixa de acreditar no seu futuro.